Bola nele, dois jogadores em cima, arrumou o espaço, fez o cruzamento, passou ali na frente do Marcos Aurélio. Ainda tem a sobra. É o Gago pra fazer o toque mais uma vez, Marcos Aurélio, baixinho na grande área, arrumou, ficou de frente. Pra arrumar o drible, vem, xiu, que provou essa bola, passa ali, à direita do Renan. E o Renan vai ali e fala um monte. Começou melhor, Felipe, time do Curitiba, ele impõe um ritmo de jogo, marca na frente. Aquela dúvida que eu tinha, quem vai impor, porque o Atlético também tem essa característica com o David, marcando mais na frente. A bola vai sobre o Léo Gago, tenta arrumar o espaço pra cima dele, vem o chute. E a defesaça do Renan Rocha. A chegada aí, você viu, do Léo Gago pegando com a perna canhota, tentou de qualquer marido. Kleber Santana, a bola veio no meio do gol, tava ali o Renan Rocha. A bola acende pra escanteiga, escanteiga, favorece aí o Curitiba. O David que evitou o gol, mais um cruzamento, olha o torcedor de cabeça. Gol! Do Coxa. Pra fazer festa o torcedor Coxa Branca, lá no terceiro andar de cabeça, Emerson, camisa número 4. Vibra aí o torcedor Coxa Branca. Explode o Couto Pereira de alegria, você vê aí a vibração. O Emerson bate ali no escudo, comemora com os companheiros, olha pra galera. O Curitiba insistindo no escanteio, veja de novo. Completamente sem marcação, subiu o Emerson. Sem chances ali pro Renan. No Atletiba, o Emerson põe na frente o Curitiba. O Eber expulsou o Renato. Aí o Eber Roberto Lopes, tira o Renato Gaúcho do banco de reservas. Tira ali, da área técnica, e você tá vendo ele falando um monte. Está expulso o técnico atleticano. Os jogadores até foram conversar com o Eber Roberto Lopes, mas... Você que tá perto dele, Nádia, você que tá perto dele. A gente vê ele se movimentando mais. Chegou a falar alguma coisa, ele tá falando diretamente ali pro Eber ou não? Ele reclamou muito do lance do Jesse dentro da área, reclamou muito que o Jesse teria tocado intencionalmente com a mão dentro da área. E ele reclamou de um pênalti. Isso ele tava pedindo bastante e reclamando bastante. Vai saindo... É, vai saindo o Renato e vai saindo indignado. No seu primeiro, o Atletiba. Chegou a... A ser expulsos pelo Eber Roberto Lopes. E quem fica agora no comando do time, pelo menos aqui na área técnica, é o preparador físico Alexandre Mendes. A bola vai sobrando lá em cima, pra pintar cruzamento. Vem o Willian, Leandro, Rafinha dominou, ajeitou, parou, puxou, perna esquerda, mandou pro gol. A bola passa, passa, passa. Ih, passa perto demais e vai embora. Veja de novo. Ele dominou, pra cima ali do Bewin, pra cima do David e também do Fabrício. Conseguiu cortar os dois, veio pra perna ali. Aquela de subir no bonde. Tem a presença do Caibra Santana. Marcos Aurélio, cruzamento. Olha esse toque de cabeça mais uma vez do Emerson. O Renan Rocha totalmente perdido o lance. O Manuel sequer foi na bola e quando foi totalmente também fora do time. E de novo, quase, quase o Emerson consegue botar essa bola pra dentro do gol. Marcos Aurélio de novo, fechadinho na direção ali do Renan. Vamos ver de novo o que ele lance. O Marcos Aurélio, louco pra fazer o gol olímpico. Mas o Renan Rocha vem aparecendo e muito bem. Muito bem no jogo, Renan. No primeiro tempo ele teve uma defesa de reflexo no chute do Léo Gago, uma outra no KBC da defesa do Atlético Paranaense e agora também. Tá bem o Renan. Tocam, mas não se movimentam. Aí o Branquinho vai pro chão, toma a falta. Vamos acompanhar. A bola na grande era, olha só. Gol! Do Atlético Gol! Edilson num cruzamento que passou por todo mundo. E vai entrar no gol do Edilson Bastos. Vibra e vibra demais o torcedor atleticano. Veja de novo. A viagem da Redondinha que foi quicando e entrando, enganando. O experiente Edilson Bastos. A bola que foi alta demais pra um cabeceio. Até tentou subir ali o Fabrício. O Cleber Santana chegando na bola pra atrapalhar a visão do Edilson Bastos. E toda a vibração do Edilson. Rafinha pelo meio, já deixou primeiro, vai deixar o segundo. Ficou no meio do caminho. Bate e rebate, batida pro gol. Uma tentativa do Marcos Aurélio. No bate e rebate, a bola foi sobrar pro baixinho. Veja aí, começou com o outro baixinho. A trombada do Edilson. A bola passou ali do Fabrício, que chegou furando. E quase, quase... Olha aí o lance do Fabrício, hein? Furou no lance. Chamou pelo meio com o Leonardo pra fazer. Tabela, vem a bicunda pro gol. Ele vai ali, botando as mãos na cabeça. Veja de novo que o Lucas Mendes vai aparecendo no jogo. E quando sobe, sobe bem. E aí O que é o cara que vai vir? O que é o cara que vai vir? Obrigado.